O velho, vai lá embaixo, vai ver aqui. O que é que é caldo? O que? O que é que é caldo? São muito, muito, muito louco. Mas o que é que é que é? O Brasil é uma grande expo, mas uma prêmia expo de Cépê-Bestin Show. A Bíblia é uma expo, a Cépê-Bestin Show é um ex-proco de Cépê-Bestin Show. Então, são os depósitos, que são os depósitos, que são os depósitos, que são mais importantes, Mas o que eles estão estão no fase de desenvolvimento. A gente tem que se transformar muito o desenvolvimento deles. Podemos dizer que é a nossa comunidade exemplar do rosto. 2º Cianni Terrier e 1º Cane Corzo Italiano. Então, como eu disse, eles ainda não têm um grande viragem. Eles não conseguem minúsá-los, porque eles ainda não conseguem um grande efeito de viragem. Assim foi a primeira vez. Nós não tínhamos um grande. A GUSHACA Ainda temos um pouco de espanhol, um francês, um francês, um francês e um Irish Wolf. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O Rochevich escolheu o mais bonito, então é o show da exposição de dimensão. Um, dois, três, quatro exemplos. 3. 5. 5. 5. 6. 11. 12. 33. Reserva Stinshô este Căriblu Terrier. Ipetul, um exemplar muito promos, muito bem apresentado, de um especialista, do Cacier, do Cacier, do Cacier, do Cacier. B Bull, um de la Mare, do Cacier, do Cacier, do Cacier! O Cacier!